Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o famoso pedido do Instagram, né? Porque aqui ninguém pede muita coisa, mas enfim, lá no Instagram a galera pede muito pra eu mostrar um tour pelo meu closet, que eu sempre falo que está em construção. Então eu vou ter que fazer esse... terei que fazer esse vídeo por partes. Aqui acabou de chegar a penteadeira, que eu não vou mostrar, porque vai ter um segundo vlog da penteadeira nova e organização. Então hoje, na verdade, a primeira parte desse vídeo do meu closet vai ser a minha penteadeira antiga, né? Que não é tão antiga, porque no momento ela é atual, mas se tornará antiga. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, vou explicar onde que eu guardo tudo, mostrar todos os meus cosméticos, as minhas maquiagens que estão guardadas aqui. Eu espero que vocês gostem desse vlog, porque a galera pediu muito. E eu espero que a galera aqui do YouTube também goste, como a galera do Instagram desse tipo de vídeo. Vem comigo! Bom, vamos começar. Aqui está a minha penteadeira, que na verdade não é uma penteadeira, né? Ela é uma mesa de escritório, tá um pouquinho... ela tá limpa, na verdade... Eu acabei de maquinar, então eu sugi aqui. Mas ela está limpa. A Jessy, que tá aqui em casa me ajudando hoje, eu pedi pra limpar tudinho, pra eu colocar tudo na nova penteadeira. Então algumas coisas estão fora de ordem, que eu falei pra ela, ah, não precisa se preocupar em colocar as coisas no lugar, porque eu vou tirar tudo. Então, ela não fica exatamente desse jeito, né? Eu tenho as minhas divisões, de como me maquio e tal, como que fica mais fácil, mas vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Aqui, ó... Vou mostrar aqui, sempre fica assim. Aqui tá essa mesa que eu comprei, é uma mesa de estudo, que eu comprei em supermercado extra. Ela estava em promoção por R$290. Eu fui lá fazer a primeira compra de coisas pra casa, e minha mãe viu a mesa e falou, filha, leva pra você, pra você usar de penteadeira. Foi a melhor coisa que eu fiz, ó. E ela super combinou com o closet que eu quero fazer, porque o pé dela é de metal. Então, aqui é madeira. Foi o Júlio que montou, veio com manual de instrução, tudo, né? E o Júlio que montou. Esse puffzinho aqui, eu comprei no centro de emoji. Ele estava em promoção, se eu não me engano, por R$49,90. Mas ele é uma bosta, viu? Não indico comprar coisa no centro de emoji em promoção, por menos não nessa loja. Porque isso daqui é sempre mole. Por mais que eu rosquei, toda hora ele tá mole. E eu vi que tem uns que são muito bons, que eles têm como se fosse um... Uma base de metal aqui, né? Aqui, nessa parte, juntando as perninhas. Talvez seja isso. Enfim, ele é meio molenga. Não gostei, não. Mas ele tá quebrando o galho. E é isso que nós temos pra hoje. Ai, peraí. Pronto, levantei. Ali tá o lixo. Todo mundo, quando se maquia, joga bastante lixo. E tem um lixinho pequeno em cima da penteadeira. Eu jogo muita coisa o tempo todo. Ainda mais que eu sou uma pessoa alérgica. Eu tenho rinite. Então, toda hora que eu tô me maquiando, que eu espirro desodorante ou perfume, eu começo a espirrar, espirrar. Então, o meu lixo tem que ser grande. Não sei se eu vou continuar com esse. Provavelmente não. Mas, vamos lá. O banquinho eu vou continuar porque eu não comprei outro ainda. Mas, já tenho uma ideia do que eu quero. Depois eu mostro pra vocês. Aqui, como eu falei, eu acabei de passar uma maquiagenzinha básica. Mas, no geral, é isso. Eu uso esse espelho aqui. Que ele... Deixa eu mostrar aqui. Ele é bom. Mostra aqui que ele é de tomada. Ele é bivolt. No momento, eu coloquei uma lâmpada meio fraca. Que era o que tinha em casa. Preciso comprar uma lâmpada mais forte. Ele não tem lente de aumento. Eu não gosto muito dos que tem lente de aumento. Porque não fica tanto com foco, né? Parece que fica meio estranho. O lado de trás, ele aumenta. Mas, eu deixo nesse lado aqui. Pra iluminar, eu uso essa penteadeira. Essa penteadeira não. Essa maleta. Chama Maleta Camarim. Ela é da Imaginarium. O legal dela é que ela tem três cores de lâmpada. Pera aí, que aqui tá caindo. Vou deixar a minha chapinha aqui em cima. Três cores de lâmpada. Então, tem a lâmpada fria. Tem a lâmpada quente amarela. E tem essa que é a intermediária. É touch, né? E aí, se você segura, você também controla a intensidade. Então, foi essa iluminação que me ajudou bastante aqui. Enquanto eu faço minha maquiagem. Porque a iluminação do quarto é muito escura. Que é algo que eu também preciso mudar. Deixa eu desligar aqui. Como eu sou uma pessoa... Como eu sou míope. Então, essa distância que eu fico, eu não consigo me olhar naquele espelho. Por isso que eu preciso de um desse pra me maquiar. E aí, eu já tinha esse daqui na minha outra casa. Comprei no Sam's Club. Ele é meio caro, viu? Ele ainda tá vendendo no Sam's Club. Mas ele custa uns duzentos e pouco. Eu acho caro, pelo menos, né? Não sei. Essa maleta também. Ela... Não sei se ela ainda tem disponível na Imaginarium, na franquia, na minha loja. Ela esgotou. O legal dessa maleta é que ela também é uma caixa de som. Então, enquanto eu estou me maquiando, eu conecto o meu celular e ouço uma música. É bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela abre aqui. Ai, peraí que, gente, faz as coisas com uma mão só. É bem complicado. Pronto. Levantei aqui, ó. Tá vendo que ela abre? Então, aqui embaixo, eu coloco coisas que eu não uso muito. Aqui, eu coloquei até o ventiladorzinho pra ficar mais fácil de arrumar. Mas o ventiladorzinho fica aqui em cima. Que eu uso bastante. Aí, aqui, eu coloco sombras básicas que eu uso no dia a dia. Na verdade, eu quase não uso sombra. Mas quando eu uso, são essas daqui. Então, essas são as sombras que eu uso no dia a dia. Quando eu uso, né? Tem essa da NYX preta. Ela é muito boa. Essas duas daqui da Victoria's Secret são boas também. Ó, elas são bem fortes. Essa, principalmente. Olha como que ela é. Ela é um pozinho, só que ela já vem com a própria esponjinha. E ela tem um... Eita, porra. E ela tem um glitter. Então, eu gosto bastante quando eu saio à noite. Essa daqui. Essa é que eu mais uso, né? A básica da Naked. Adoro. Pra mim, foi um dos meus melhores investimentos. Aí, tem essa da Lancome, que eu não uso tanto. Mas eu uso também. Então, fica aqui. Essa é da MAC. Eu comprei, confesso, não é uma sombra. Eu comprei por conta do estojo. Eu achei muito lindo, imitando um CD. Que legal. E aí, é um espelho bem bom. É que aqui tá com um pozinho, né? Ou o plastinho pra proteger. Aí, tem um iluminador. Tem um blush. E tem um bronzer, né? Um marcador. Como vocês podem ver, eu nunca usei. Eu comprei, realmente, por conta do espelho. Eu achei ele... O espelho, não. Por conta do estojo. Achei ele lindo. Eu sujei agora por conta da sombra. Mas ele é bem bonito, né? Aí, aqui. Tem outras sombras que eu uso também. Essa daqui eu uso mais. Mas, enfim, aqui também tem bastante sombra. Tem esse estojo da Naked também. Ele é mais completo. Tem esse aqui que é pra sobrancelha, pra sobrancelha. Aqui umas coisas que eu usei no carnaval. Pronto. Aí, aqui dentro, como eu falei, são coisas que eu não uso muito. Tirando esse ventiladorzinho que eu coloquei aqui, só pra dar uma organizada. Na hora que a Jessy foi limpar. Falei, deixa eu colocar aqui dentro. Mas aqui são coisas que eu não uso muito. Então, tem alguns estojos também. Ó, algumas paletas. Ruby Rose daqui, minha irmã que me deu. Tem umas paletas de sombra também. Acho que tem de blush. Essa daqui, se eu não me engano, é uma paleta de blush. É, ó. De blush, tá vendo? Eu tenho bastante maquiagem. Eu não me maquio tanto, mas eu tenho bastante maquiagem. Aliás, eu me maquio todos os dias, mas eu não faço maquiagem elaborada. Aqui um apontador. Aqui um cílios puxí. Isso faz muito tempo que eu não uso. Acho que a última vez que eu usei foi no carnaval, quando teve carnaval. Aqui o carregador do ventilador. O ventilador eu uso muito mesmo. Aí aqui acho que tem algumas esponjinhas. É, ó. Algumas esponjinhas. Uns utensílios de um aparelhinho que eu uso pra fazer a sobrancelha. Aí aqui no dia a dia fica assim fechado. Porque eu quase não uso o que tá aqui embaixo. Só quando eu vou fazer maquiagem elaborada mesmo. Aí aqui, ó. Nessa parte, foi minha irmã que me deu. Essa bandeja aqui. Aqui eu guardo... Eu acho que eu não vou mostrar todos os itens, não, gente. Que não vai dar tempo. Mas, enfim. Aqui eu guardo todas as coisas que eu uso de skincare, assim, sabe? De cuidar. Então, tem demaquilante. Tem essa vaselina que eu uso nas minhas alergias. Tem os cremes que eu uso antes de dormir. Creme pra região dos olhos. Tem vitamina C. Então, é tudo que eu uso de skincare. Aqui, nesse suporte aqui de acrílico, eu guardo os pós bronzeadores e os que eu uso pra fazer marcação. Aqui estão os meus cremes de corpo, os meus body splash. Tudo que eu uso quando eu saio do banho fica nessa parte também, pra facilitar. Não sei se estão entendendo como eu divido, mas, enfim. Aqui os meus pincéis. Aqui os produtos pro cabelo. Aqui fica todas as minhas bases e primers. Tudo que eu começo a me maquiar. Aqui tem uma água micelar, que eu uso pra limpar meu rosto. Quando eu sujo alguma coisa. Na verdade, eu não uso essa água micelar. A água micelar que eu uso fica no banheiro. Essa daqui é pra quando eu sujo alguma coisa, eu preciso limpar, sabe? Então, ai, borrei alguma coisinha. Então, aqui fica já os cotonetes. Eu tenho dois tipos de cotonetes que eu gosto de usar. Esse mais pequenininho aqui, que eu compro na Daiso. E o normal, pra limpar a maquiagem. Então, é isso. As bases, protetores, solar, ficam aqui. Nessa gaveta, como eu falei, é uma mesa de estudo. Então, tem só uma gaveta. Aqui eu coloco os meus corretivos. Aqui, lápis e rímel que eu uso pros olhos. Aqui estão alguns pós. Aqui estão outros pós. Eu tenho bastante pó. E aqui estão os meus blushes. Aqui são os de bastão. E aqui os blushes de pó mesmo. Aí, descendo aqui, como eu falei, que é uma mesa de escritório. Olha como que são as divisões. Pra eu me organizar, eu comprei essas bandejas aqui. Suporte de acrílico no centro de mogi. Que é bem mais barato. Bem mais barato mesmo. Eu paguei, se eu não me engano, acho que uns 21 em cada, se eu não me engano. E eles são empilhados. Então, eu comprei realmente pra ficar nesse estilo. Aqui e aqui são produtos novos. Que eu tenho maquiagens novas. E aqui estão os meus batons. Aqui, algodão. Eu sempre deixo um spray de álcool. Pra eu limpar qualquer coisa que suje aqui. Papel higiênico. Aqui, tipo, um nenocinho de celular. Aqui, um suportezinho que eu guardo umas coisas de cabelo. Então, não vou mostrar item por item pra vocês. Talvez eu faça um outro vlog, se vocês quiserem, pra mostrar tudo que eu uso. Mas aqui, a ideia é eu mostrar como que eu utilizo a penteadeira, né? Ó, tá vendo? Ai, aqui tudo empilhável. Aqui são as coisas novas que eu falei. Eu sempre gostei de ter estoque. Então, toda vez que eu viajo, eu compro bastante coisa. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque agora, quase dois anos sem viajar pra fora. Então, pelo menos, eu tenho o meu estoque. Deixa eu deixar aqui de lado. Aí, aqui, ó. Eu comprei essa cesta. Ai, gente. Isso aqui é meu pé. Não peidei, não, viu? Ó. Essa aqui é uma cesta de metal. Com a alça em gold. E aqui também são coisas novas. E algumas coisas que eu uso também. Então, aqui faixa de cabelo que eu uso pra fazer skincare. Aqui tem algodão. Aqui tem mais cotonete. Reposição, né? Daquele suporte que eu deixei ali, que eu mostrei pra vocês. E aqui estão alguns cosméticos novos. Shampoo, spray de cabelo. Algumas coisinhas. E aqui uma esponjinha de silicone que eu comprei pra lavar os meus pincéis. Comprei no centro de emoji também. Ali umas luvas. Então, tudo que tá aqui são coisas fechadas. Ai. Vamos lá. Aí, nessa parte aqui de trás. Eu deixo aqui bem fácil de pegar as coisas de cabelo. Tá vendo? Você vê, gente? Que eu tentei me organizar da maneira como deu, né? Até porque eu tenho bastante coisa mesmo. Minha escova de cabelo. Aí, aqui, ó. Eu deixo mais coisa de cabelo. Mas aí, são coisas que eu não uso muito. Que são algumas faixas. Rachipto, cabelo. Bob. São coisas que eu não uso muito, mas que eu preciso ter. Então, eu deixo dentro da caixa. Porque as coisas que eu uso mesmo, fica aqui, ó. Ó, tá vendo? Fica desse jeito pra eu tá sempre fácil de pegar. Aqui tem mais alguns cosméticos. Aí, aqui tem algumas máscaras. Tem tiara. Desodorante. Tem body splash da Victoria's Secret lá atrás. Desodorante também. O que que é isso daqui? Ah, é cranberry. Enfim. Também é tipo um mini estoquezinho. Aqui também coisa nova. Por isso que fica aqui embaixo. Que é coisa que eu não uso muito. Então, eu quero deixar tudo em um lugar só. Voltei a bandeja aqui. Então, aqui os batons que eu não mostrei, né? Negocinho de algodão, papel. Mostra aqui, ó. Isso daqui é uma marmitinha que eu peguei na Imaginário. Olha que legal que eu fiz pra organizar. Uma marmitinha empilhável. Olha aqui que legal. São as marmitinhas empilháveis. Então, aqui em um eu coloco o elástico daqueles fininhos de cabelo. O outro eu coloco o grampo. E aqui os elásticos pretos mais grossos. Pelo menos fica bem organizado. Eu gosto muito dessas ideias dessas marmitinhas pra isso, né? Eu não sou de carregar a marmita no meu dia a dia. Então, eu gosto pra deixar as coisinhas bem organizadas. É uma sugestão também. Elas custam... Nossa, eu não sei. De R$49,90 a R$69,90. Dependendo do modelinho. Aquela tá quebrada. Por isso que eu peguei. Ela voltou pra troca. Que um cliente falou que foi quebrado. Enfim, não sei se foi quebrada. Mas eu falei, ah, quer saber? Eu vou pegar pra mim. Tô precisando de um organizador mesmo. Olha que legal como que fica. Bem prático. E aí, como eu não tenho muito espaço. Foi a maneira que eu encontrei de deixar tudo organizadinho, né? Aí, aqui, batom. Tão, tão, tão. O que mais eu preciso mostrar pra vocês? Acho que é isso, gente. Aqui eu coloquei uma bandeja de madeira. Que eu tinha aqui em casa também. Pra não deixar todas as coisas espalhadas. Mas, realmente, é um lugar apertado de se maquiar. Tanto que o espelho, quando eu preciso, eu traze ele aqui pra frente. Ele periga cair. E quando a gente se maquia, a gente gosta de deixar as coisas apoiadas, né? Não tem muito espaço de apoio. Por isso, realmente, que eu precisava de um lugar maior, como a penteadeira que eu encomendei. Aqui, eu, pra colocar os meus pincéis, eu comprei esses copos de vidro aqui, que eu achei bonito. Eu não sei ainda o que eu vou utilizar aqui, o que eu não vou utilizar. O que que vai pra doação. Aqui, ó, comprei um suportezinho de acrílico também, pra deixar umas coisas que eu uso mais. Então, é isso, gente. Acho que deu pra ver, mais ou menos, como que eu me organizava por aqui, né? Ó, que legal. E tudo isso daqui vai pra cá. Aí eu vou mostrar, no próximo vlog, a organização da minha nova penteadeira, a montagem. Vou esperar o Júlio chegar pra gente montar ali ao espelho. Ali vai um tampão de vidro. E eu comprei também, junto, esse gaveteiro. Que eu não sei se eu vou guardar maquiagem, ou se eu vou guardar bijuteria, joia, não sei. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu mostrei como que eu me virei nessa penteadeira, né? A penteadeira, como eu falei pra vocês, tem um valor muito legal por ser uma mesa de estudo. Foi R$290,00. Eu tô há um ano e meio no apartamento, então ela me atendeu super bem. Eu não sei ainda o que vai combinar aqui, nessa nova penteadeira, o que não vai combinar. Mas o próximo vlog, se vocês querem ver, é uma nova penteadeira aguada. E aqui, ó, um pouquinho do closet pra vocês, que depois eu vou fazer um outro vlog. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.